Vamos lá, continuar aí com o nosso Dishonored 2, vamos agora pra, se eu não me engano, Distrito da Poeira. Caramba, ele vai levar a gente. Tá só o pó, velho. Vai virar poeira lá. Vai virar pó. Eu acho que vai ser interessante, hein. Vamos ver. Pelo que ele comentou, eu tenho algumas opções de como entrar lá. Vai ser interessante estar olhando isso daí, velho. Pior dos casos, a gente faz o que faz de melhor, né. Mata todo mundo. Eu não conhecia a Aramis Stilton. Quem era ele? Leal ao velho duque. Stilton ajudou a construir a carnaca moderna com aquelas minas de prata. Começou sem nada e trabalhou para ter uma mansão fortificada. Mas o novo duque gasta dinheiro tão rápido. As equipes de mineradores trabalham os dias e noites inteiros. O Distrito está em ruínas. A Poeira é um dos meus os mais desesperados. O cara tá de boca fechada e tá falando. Pusadinho, né. O pai dele era um bom homem. Verdade. Mas a miséria do novo duque só foi possível com o apoio de Danual. De qualquer forma, você terá que passar pelo Distrito da Poeira. Talvez Stilton ainda esteja lá. Ou talvez esteja morto. Bora. Fechou. Vamos embora então. Deixa eu ver aqui. É cheio de coisa para a gente fazer, hein. Vai ter uma ronda bem ali que a gente vai pegar já. Vamos pegar as runinhas, né. Runinha a gente pega toda. Ah, cheio de sujeira aqui. Cheio de terra pelos cantos. Aqui é o Distrito da Poeira. Faz isso ao nome, hein. E olha lá. É cheio de terra aqui, rapaz. Que isso. Que poideira é essa, mano. Haja poeira, hein. Caraca. Que vai desintegrar aqui, pô. Fala comigo. Tá, fica quietinho, fica. Isso daqui vai chamar a atenção de todos os guardas. Ligar esse negócio. Ou não, né. Tempestade de poeira, vindo. Como é que é? Que isso, cara? Como assim, mano? Ih, minha chance, hein. Acho que os caras não vão ver direito, não, velho. Acho que a visão... Minha lógica é a certa. A visão deles é ficar horrível aqui. Mostra a sua verdadeira face. Ah! Vamos acabar com isso, agora. Sua verdadeira! Beleza, beleza. Ajudou, a poeira ajudou. A poeirinha ajudou, hein. Consegui eliminar os caras aí, velho. Tá bom. Vamos pegar ali o... O negócio que eu achei aqui, né. O que é que eu vou entrar aqui, velho? É por aqui, hein. Maldade, velho. Maldade, maldade, velho. Por ali não se faz, não. Ah, como é que eu passo aqui, velho? Será que ela é por cima? Ah, aqui. Ué. É por fora, eu acho, hein. Não dá sentido isso aqui, não, velho. Só pode ser aqui, velho. Só pode ser ali, velho. Deixa eu testar isso. Vai, não vai, velho. Deixa eu pular de novo. Pera aí, deixa eu pegar aqui a distância. É aqui ou é por dentro da casa. Ó, ele não pega, velho. Ele não se agarra em nada ali. Aí, fica difícil pra gente, não é não? Só que ele não abre, ele não vai aqui, né. Eu acho que é dentro da casa. Só pode. Pega uma passagem aqui, velho. Como é que eu vou pegar as runas presas nesse pedaço aqui, velho? Eu vou pegar as runas presas nesse pedaço aqui. Deixa eu tentar aqui, velho. Deixa eu tentar aqui, velho. Ó, aqui tem coisa ali. Não, esse aqui era pra dar pra entrar aqui, pô. Ah, aqui, ó. Eu tava baixando, pô. Eu tava vendo esse pedaço aqui, mas não tava sabendo como é que eu vinha pra cá. Tá falando com quem ela tá doida? Olá, Lorde Protetor. A casa de Stilton é logo depois daqui. Estive fazendo um reconhecimento. Falando com o povo. Os supervisores e os uivantes dividiram o distrito. Ali em frente é território neutro, onde ninguém incomodará você. Mas mais adiante, os uivantes e os supervisores colocaram limites. E além daqueles pontos, eles atacaram ao ver você. Para Miss Stilton é o verdadeiro objetivo. Sokolov disse que você tinha um plano. Sim, eu acredito que se você acabar com o Paolo ou o vice-supervisor Burny, o outro garantirá que você passe em segurança e ajudará você a entrar na casa do Stilton. Neutralize um deles e o leve para o outro. Mais alguma coisa? Burny é protegido pelos supervisores. Paolo tem os uivantes, mas eu acho que ele também tem algum tipo de amuleto de magia negra. Dizem que ele precisa morrer duas vezes antes do pôr do sol ou ele não morrerá. Boa sorte com isso. Será que é aquele cara que virou rato, velho? Se for aquele cara que virou rato, ele vai virar pó já. Vai ter nem conversa. De novo esse cara aqui, velho? Tudo quanto que eu vou tem a quadra desse mundo. Não. Não. Aqui é o duque de Circonos. Me foi dito que as pessoas estão reclamando sobre a poeira das minas caindo na cidade. Sim, a guerra tem seu preço. Vocês podem não estar cientes. Mas as minas estão operando acima de uma cidade máxima para que possamos argar o custo de nosso conflito contra as ilhas do Norte. Isso não é poeira. É o sangue de seus inimigos. Então... Isso. Essa cidade virou uma merda. Ainda mais no distrito onde cresci. Hora de cortar algumas gargantas. Tem alguma coisa... Vique do seu lado ou você vai cusper dentes. Até onde eu sei, você pode estar espionando para os Supervisores. Caraca, velho. Posto dos Supervisores. E aqui é o posto do... É, meu parceiro. De novo. É bem que entrando na casa o negócio passa, né? Não, não. É, meu parceiro. É, meu parceiro. É, meu parceiro. É. Dá uma olhada aqui onde tem mais Vem pra cá Aí é demais, não é não? Cadê meu negócio, velho? Que isso, velho? Dei um tiro nele Ai, que tanto de bicho é esse, hein, rapaz? Caraca Tanto de bicho, mano Jatão, cara Olha Isso, quem que vivou aí, velho? Tá bem que o dano é mínimo, né Isso aqui tá dando Vamos embora daqui, bora pegar aqui logo um negócio Diminuir já o barulheiro de mosquito Ah, vou matar todo mundo desse cara, velho Só porque tá ivando, velho Isso é muito ridículo O último Que é uivar, né Que é uivar, né Pegar esse cachorrinho aqui Olha lá, o outro não consegue nem uivar, velho Um monte Uiva pra mim, vai Uiva que uiva Uiva agora, vai Uiva agora, vai O que é isso? Tolerar essa coisa ridícula, Ivana aqui, velho Tá de sacanagem Vergonha alheia Imagina a pessoa dublando esse negócio Você coloca esse Mácaras vai ficar ótima, não adianta fugir Ah! O que tá? Ah! Rapaziada 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 Ah, ele tinha uma mão com ele Caraca, da vovó esfarrapada Ele tem a mão dela Por isso que seu arrombado tava vivo Virando rato o tempo inteiro Puta merda Veramore, eu me lembro desse nome Claro que ele vai ter um quadro dele aqui Pra pegar isso aqui logo Beleza Caso esteja se perguntando Paolo não é um daqueles cultistas Que acreditam que farei favores Se deixarem uma grande oferenda Ou tocarem as notas musicais certas Ele não dá a mínima pra mim Mas Ele montou este altar Porque descobriu a mão de uma velha bruxa Que conheci E Paolo logo percebeu Que vale a pena ter vantagem Às vezes Partes de nós continuam Mesmo depois de termos partido O duque de Serkonos Herdou uma cidade vibrante E não perdeu tempo em destruí-la O que ele deixará para trás? E você? Quem você deixará para juntar os pedaços Aqui na joia do sul? Deixar ninguém O cara não está entendendo nada Sabe nem o que atingiu ele Aí tem um QI a menos A CIT Sumiu Virou pó O cara desapareceu Caraca Que porrada Passou quebrando tudo Tá Vamos Sai daqui Vai Então Esse é por aqui Deixa eu ver o coração aqui Tem runa aqui ainda Mas não quero saber de runa não Ah já morreu Esqueci que ele tinha morrido já Por um momento Eu pensei que ele estava inconsciente E ele ia morrer Mas não Tem que levar só corpo mesmo Tá tranquilo Tá tranquilo Rapaziada Como é que vocês estão hein Fala comigo Aí ele está roubando Aí ele está roubando Pô Tentando levar o corpo do cara aí Fazendo um favor para a sociedade Matando ele O cara vai daí Acho que é para eles Só tem que trazer né Essa é a última vez que eu dou minha moeda para a batida Não posso garantir nada além disto Quem está aí? É sempre boa notícia Por favor pare Olá Implorar não vai mudar nada As acusações contra você de ações proibidas pelos ensinamentos da abadia dos prosaicos Continuam Dado que cada crime foi testemunhado ou verificado posteriormente por supervisores, jurados e fiéis em boas posições O julgamento não será necessário Pelo roubo de comida Pelo roubo de comida Porém retiro Pô tá roubando comida Tu quer matar os caras porque tá roubando comida Tá de sacanagem Ah Tem que acontecer ou não gente O cara morreu sozinho aí O que está vendo aqui O que é esse Algum assassino que invadiu aí Não vi nada Show Tô até ajudando eles aí Tô até ajudando os caras aí Opa, opa Opa Que que é a vida de dois gordinhas né Com parada a eu trazer esse cara aqui E esse supervisor Eu não ouvi entrando pra ele Foi rápida Os duivantes são covardes irmão Mas nós contamos seis deles Estou feliz que seja você no fim Se eu estiver aqui ir é um alívio Gastar meus últimos minutos com um verdadeiro amigo Você me honra Gostaria que tivesse outro jeito Mas é a ferida mais feia que eu já vi Melhor isso do que um dia ou dois De agonia Então eu irei E manterei as escrituras próximas Ao meu coração Que não haja discórdia no meu espírito O que é isso, cara? O que é isso? É pesado, hein? Adeus, supervisor Desvaneça desse mundo Jogou um óleo ungido nele ainda Caraca, mas fio a faca no pescoço, cara Ele não vai usar mais esse negócio aqui, né? Ah, mas não tem espaço Os pés perambulantes adoram invadir Amaldiçoadas sejam aquelas rameiras E sua liderança de alma negra Rapaz Hum Nem não Estou estranho Olha quem eu trouxe pra você, cara Você tem ideia do bem que você fez? Com o Paulo fora do caminho Eu tenho grandes planos para a Caraca Eu ouvi sobre você e suas ambições Vice-supervisor Burn Mas para mim Isso era um meio para um fim A abadia se lembra dos seus amigos? Sim Nós lembramos E dos nossos inimigos Mas o que é que você quer? Eu preciso entrar na casa do Arame Stilton Nora é uma coisa curiosa para querer Há algo muito errado com a casa do Stilton Na verdade, é uma grande preocupação minha Eu preciso saber o que aconteceu lá Ajude-me e você se beneficiará de novo Graças ao duque, nós perdemos o nosso lugar aqui em Caraca E estamos lutando só para manter as ruas contra o herége do Paolo Mas você parou o coração negro dele para mim Por isso, eu te darei o que você quer Estou escutando Interrogando um dos uivantes Descobrimos que alguns deles sabiam como abrir a fechadura de Tim Doge E como entrar na casa do Arame Stilton Provavelmente apenas Paolo e outros poucos de confiança O que você está procurando está provavelmente ligado Com o motivo de um duque ter feito o Kirin de Indosh selar a casa do Stilton Certo então Esta foi a melhor visita que fiz à Abadia Eu me lembrarei da sua ajuda, vice-supervisor Burn Assim como eu, assassina Leve embora o nosso amigo Eu vou fazer o que com os caras? Espero que você encontre o que está procurando Barulheira, dizendo o negócio Deixa eu ver então Tá, tem um cara que ele capturou Que sabe a combinação Gente Há uma fina linha Entre um olhar de relance E o olhar errante Alguém por aí? Quem está aí? Olá Recite as estruturas todas as noites Considero essa a melhor forma de manter a pureza Meu queridão Você tem um negócio aqui que me pertence Vou ser bem camarada agora Como eu não quero matar todo mundo que está aqui Eu só vou parar o tempo Vou dar um tiro na porta Vou pegar a Rony e vou embora Ah, mas cadê minha magia? Eu não tenho magia Aí você se dificulta Aí fica difícil, não é não? Daqui a pouco eu pego esse negócio Daqui a pouco eu pego isso Talvez eu ache alguma coisa pra cá ainda Eu posso ir pra fechadura, mas pô Pera, eu queria, né? O problema é eu pegar isso aqui Eu tenho que matar todo mundo, ver depois O cara aqui não vai ter nada Ah, tem aqui, ó Eu ia falar que eles não iam ter nada de humano aqui Mas tem sim Milagrosamente Eles têm um vidrinho Não sei pra quê, né? Ah, ninguém nem viu o que aconteceu, velho Ah, vamos embora Foi tão rápido que ninguém nem viu, rapaz O que é isso? De novo Outra tempestade de areia vindo aí, ó Ah, rapaziada, estou de volta Porra, tem sorte que eu sou bondoso, hein? Senão eu matava todo mundo, velho Nossa, que ventania que deu agora Não dá pra ver nada Ah, olá Primeiro eu pensei que você fosse da gangue de Paolo Mas você não parece tão ruim de perto De certa forma, estar tão perto dos uivantes me manteve seguro até agora Eles gostam porque eu pago todo mês Tudo que importa pra eles é o dinheiro Ah, já matei eles tudo, né? Agora tu vai pagar eu agora Maldade Pronto, por aí tem tua dívida aí O comércio costumava ser muito bom aqui Com as minas de prata e tudo mais Como as coisas mudam Passou a ventania, vambora Pegar ruim de hoje, não, velho Pegar ruim de hoje não, velho Esta porta estava selada por ordem do Duque Ele mandou aquele Kiren Jin Dosh construir essa fechadura especial Ah, tem um cara no posto dos supervisores que sabe o código da fechadura, velho Tá parado, é? As mulheres sentaram enfileiradas Todas vestindo cores diferentes A Condessa Conte usava um chapéu azul estreito A Madame Natsu estava na ponta esquerda ao lado da convidada do casaco verde Ah, velho Serão, estou sem paciência para isso, velho Estou sem paciência para esse negócio Na moral Deixa ele lá ver esse negócio Tipo, eu não fiz aquilo ali à toa, né, cara Não é possível, cara Tem maluco vivo aqui, né? Você não vai escapar Não adianta fugir Agora, o papelão é pra caramba também, hein? Vou voltar aqui para o posto dos supervisores Tem alguém aqui que foi capturado, né? Onde que teria uma cela aqui? Ai, caramba, que isso? Que isso? O rato voando na minha cara aqui, velho Ai, é complicado, né? Vou pegar esse cara aqui, velho Ai, vocês me complicam, velho Terturaram o cara aí, pô Tá na hora desse poder aqui, velho Tá na hora desse poder aqui, velho Tá na hora desse poder aqui, velho Irmão Que irmão Que irmão O cara falou que capturou alguém aí, mas botou onde? Ele não fala não, hein? Ele não fala onde botou, ué, dá pra falar com ele? Estou tão perto de algo grandioso aqui em Karnaka, só isso de um experimento, com apenas alguns movimentos eu poderia estar dentro do palácio do Duque, governando o Cerconus inteira, imagine isso, uma das ilhas em alinhamento total com as sete estrituras, não é uma coisa que você poderia saber, mas na minha vida eu estive na casa. Eu estive na companhia de muitos membros da sua ordem, incluindo dois altos supervisores. Alguns eram bons homens, outros não. Então me perdoe se eu excito em abraçar completamente esse pensamento. Tome cuidado com o que você diz. A Abadia possui uma longa memória. Eu garanto a você, se eu tiver influência sobre este país, encontrarei um jeito de servir ao Império e à Abadia. Quer muito mais do que você pode dizer pelo Duque Lugabele, mas vá em paz, por enquanto. O cara ameaçou eu, velho? Esse cara me ameaçou, velho. Esse cara me ameaçou, mano. Serão que ele teve coragem, o cara de pau, de fazer isso? Panta aí, porra. Levanta. Bora resolver isso agora. Bora resolver isso agora, porra. Ninguém ofende um corvão em Sailes, não. Então abre a cuda aí, porra. Não, o que, porra. Não ainda tem respeito. Cuidado, irmão. Defenda-se. Arragante, velho. Arragante, pra caramba, velho. Vai e faz, por enquanto. Ah, mano, falando. Ah, para, velho. Para, né? O B.A. ainda sai tranquilinho pela porta da frente. Esse elevador ia cair agora. O que aconteceu lá em cima, fica lá em cima. Os caras daqui nem sabem que o supervisor dele está morto. Vambora daqui, velho. Mas antes... Ninguém presa aqui, não, velho. O celular tinha feito um prisioneiro aí que sabia de alguma coisa. Os caras estão mentindo pra mim, velho. Eu estou até mentindo, porque não tem ninguém aqui, velho. Mentiroso. Alguém por aí? Acho que eu ouvi algo. Fora daqui, vai. Vamos lá, a gente mesmo acerta aquela charada ali, velho. Vamos dar um jeito naquilo aí. Sem a ajuda desses caras. Veio ver a infame fechadura de Jim Dodge, não é? Boa sorte. Vou me concentrar agora, velho. Não é? É... Não é? Então, a doutora Marcola exibiu um pingente de pássaro de grande valor. O que a dama comentou sarcasticamente, que não se comparava ao seu porta-rapé. O problema é esses nomes aqui também. Isso aqui pra gente vai ser embaçado. A doutora Marcola exibiu pingente de prata, tá? Marcola pingente de prata. Esse aqui, né? Pássaro, pô. É pássaro? É prata, né? É pássaro. Qual que é o outro? Dama Freyport. Freyport? O que é isso? É um porta-rapé. Gosto de saber quem é essa daí agora, velho. Vou botar o terceiro como distintivo de guerra, velho. Baronesa Finch ergueu sua taça de vinho para um brinde. O terceiro é fiche. Ergueu uma taça de vinho, velho. O que é isso, mano? Assim, na manhã seguinte havia quatro objetos de valor sobre a mesa, o anel, o diamante, o porta-a-pé e o distintivo de guerra. O que, velho? Não sei agora, velho, o anel, o diamante, o distintivo de guerra e o porta-a-pé, velho. Caraca, bagulho confuso, velho. E aí E aí E aí E aí Para a cola eu vou deixar como pingente de pássaro, vai. É que tem uns nomes que não tem ali, velho. Definitivamente enxerguei o seu teste de vinho. Se inscreva no canal. Vamos ver quando eles vão. Primeiro eu vou deixar como conte. Segundo eu vou deixar como... A terceira. A terceira derramaram bebida nela. Quem derramou bebida? Se inscreva no canal. 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 Aqui é como o Winslow. Outro eu boto uma arcola e fiche, deixa eu ver aqui, anel, diamante, porta-rapeia e extintivo de guerra, qual é pássaro, anel, diamante, anel, diamante, porta-rapeia, extintivo de guerra, deixa eu colocar aqui. Caraca velho, se não tiver invertido esse negócio, se for ao contrário, se for de uma maracola de frente para trás. Será? 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 Será que tem nada aqui na alavanca para puxar não? Caraca, eu tinha que ter achado aquele cara Vou investigar o posto dos supervisores Eu fui lá que a Laura não achei Não tem alavancadinha lá não